Item 17, processo 48.500, 69, 63, 2013 e 55. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI 010 de 2011, lavrado pela Arce, que aplicou penalidade de advertência e multa pelo descumprimento de dispositivos legais, regulamentares, contratuais e operacionais que tratam da prestação de serviço adequado. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Em 23 de março de 2012, a Arce, nossa conveniada no Estado do Ceará, lavou alto e fração 10, 2011, contra a Coelze e aplicou advertência e multa de R$ 135.869,00 pelo descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, contratuais e operacionais que tratam da prestação do serviço adequado. E a tabela 1, a gente descreve que as não conformidades são duas. A não conformidade N1 é não impedir intervenção por terceiros sem autorização na rede de distribuição de sua responsabilidade. Foi aplicada uma multa de R$ 135.000,00 aproximadamente. E a N2 não manter registro das reclamações de consumidores quando a interrupção de fornecimento de energia ocorrido no ramal de MRT, ajusante da chave descrita no distrito de Bichopá, no Estado do Ceará. E foi aplicada uma advertência. A Coelze, em 9 de abril de 2012, interpôs recursos administrativos contra o alto de infração. Em 13 de março, a Coordenadoria de Energia da Arce ratificou a multa e cancelou a advertência. Portanto, preservou só a multa. A N2 foi descaracterizada. E a concessionária, em 26 de março de 2013, apresentou recurso administrativo contra a decisão profederida pela Coordenadoria de Energia, no qual solicitou que o alto de infração fosse invalidado por visto de motivação sem requerer a revisão do mérito. E, segundo a distribuidora, o Coordenador de Energia da Arce decidiu, pela manutenção da penalidade de multa do Grupo 1, acolhendo o parecer 9 de 2013 da Arce, sem, no entanto, se manifestar sobre as questões preliminares arguídas no recurso da Coelze ao alto de infração em referência. Após o trâmite do processo na Agência Estadual, o Conselho Diretor da Arce, em 12 de novembro de 2013, decidiu manter a decisão da Coordenadoria de Energia e ratificou a multa. Em 25 de novembro de 2013, a Arce encaminhou os autos a Anel. Estei à Procuradoria da Anel a se manifestar e essa o fez em 13 de maio pelo parecer 196, é o relatório. Estei também após a Procuradoria a SFE a se manifestar e, em 22 de maio, essa o fez pela nota técnica 74 e a SFE opinou pela manutenção da penalidade nos termos decididos pelo Conselho Diretor da Arce, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, se a Anel, o caso foi meio do parecer 196. Tem duas não-conformidades. A não-conformidade N1 foi enquadrada no artigo 4º, inciso 15, da resolução 63, resultando em uma multa do grupo 1. A não-conformidade N2 foi enquadrada no artigo 3º, inciso 11, da resolução 63, resultando em uma penalidade de advertência. A Procuradoria afastou as preliminares suscitadas pela Coelce e, no mérito, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo as penalidades de multa e de advertência. Recepciona o recurso administrativo, tendo em vista que é tempestivo. A Coelce não impugnou o mérito da não-conformidade. A alegação de que o alto de infração seria nulo, sob a alegação de que a decisão que manteve a penalidade não houve manifestação sobre as preliminares, não deve a prosperar. Esse recurso argumentou como preliminar a invalidade da auto-inflação sobre quatro fundamentos. Na observância no processo administrativo, dá-se ao critério estabelecido no parágrafo único, inciso 10, artigo 2º da lei 9784, descumprimento ao prazo previsto no capítulo artigo 20. Essa é aquela história dos 45 dias. Não é inadmissível que uma súmula bem antiga da ANEL ainda continue sendo motivo de argumentação das concessionárias e de uma empresa de um grupo com a dimensão que é a da Coelce. Violação ao princípio de reserva legal e do princípio de tipicidade do ilícito imputado. Violação ao princípio da ampla defesa em razão da supressão dos direitos de defesa em troca da possibilidade de apresentação de recursos. Quanto ao item A, a recorrente alegou que não foi fornecido o direito de apresentar alegações finais sem contextualizar a necessidade dessas. A esse respeito, entende-se que uma vez que houve a manifestação antes da atuação, o passo seguinte era naturalmente a análise dessas razões para que fosse tomada a decisão. Além disso, a Coelce não demonstrou ter requerido a produção de qualquer prova que justificasse a dilação da instrução processual após a apresentação de sua manifestação prévia e, portanto, não evidencia irregularidade alguma. Em relação ao argumento de que a ASSE descumpriu o prazo do artigo 20, então é a súmula 12 de 2009, já mencionei no processo anterior. Sob suposta violação ao princípio da reserva legal, a empresa sustentou que o inciso 11º do artigo 3º e o inciso 15º do artigo 4º da 6ª não constituíam um tipo de infração previsto em lei que pudesse impor de sanção. A esse respeito, a Procuradoria da Anel assinalou que, com fundamento na lei da Anel, no decreto regulamentou a lei da Anel e objetivando de disciplinar a ação fiscalizadora da Anel, editou a resolução 318 em 1998 e depois a 6ª em 2004. E, com efeito, as sanções previstas pela resolução 63 não afrontam o princípio da legalidade. E, referentemente à suposta violação da atipicidade, a Procuradoria atestou que as condutas infracionais constantes no alto de infracção adequam-se, sim, ao artigo 3º, inciso 11º e ao inciso 15º do artigo 4º da 6ª. Então, a alegação também não deve ser acatada. E também não deve ser acatado o argumento de violação ao princípio da ampla defesa. Verifica-se nos autos que a recorrente foi instada a se manifestar desde o termo de notificação resultando do relatório de fiscalização nº 4 de 2008. Verifica-se, portanto, a insubsistência das preliminares da Argueira Paulo Coelho, se não havendo prejuízo processual ou material que justificasse a nulidade do alto de infração. Ao se considerar que a recorrente sustentou apenas a suposta nulidade da decisão administrativa exarada pela Coordenadoria de Legida Assi, não acatada nos termos desse voto, e a não conformidade foi corretamente caracterizada pela fiscalização, a multa deve ser mantida. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.69.63.2013.55, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Coelho, quanto ao alto de infração lavrado pela ASSE nº 10.2011, no mérito de negar-lhe provimento, mantendo a multa ou voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O Procâmbico de Estúria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Coelho, em face à decisão da ARSE, que manteve o alto de infração AI-CE 010-2011, para, no mérito, negar-lhe provimento, em sentido de manter a multa aplicada no valor de R$ 135.869,91. Próximo item.